E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Primeiro não, né? Ao relato de hoje, que é este daqui. Sete dias de manifestações. Oi Ana, Matheus e assombrados. Tenho 25 anos e sou de Recife, Pernambuco. Pode me chamar de fulano mesmo. Os nomes dos envolvidos já foram trocados para preservar a identidade das pessoas. Então pode ler sem preocupações e me perdoa se tiver algum erro de gramática. Vou tentar voltar para os meus tempos de ensino médio, tá? Terminando o meu terceirão, né? Vou tentar voltar aqui para os meus tempos de ensino médio terminando o terceirão. Depois desse episódio tenso, muita coisa aconteceu e minha visão do mundo espiritual mudou e amadureceu bastante com o tempo. O relato começa em meados de 2018. Na época eu estava passando por muitos conflitos com o meu pai, por diversos motivos, que poderia resumir em homofobia e intolerância religiosa. Sem contar o gênio muito forte de ambas as partes. O que piorava a situação toda. Muita briga aconteceu naquela época entre nós, principalmente pelo fato de eu me considerar ateu por conta do meu ceticismo. E meu pai enxergava aquilo como o diabo agindo na minha vida. Eu não queria seguir nenhuma religião na época, pois eu não acreditava nelas. Mas como todo ateu as contestava muito. Confesso que sempre que eu podia pesquisava sobre o assunto até para tirar minhas dúvidas. Pois religião é o tipo de coisa que sempre me fascinou e acredito que entendê-las aumente o respeito que tenho por elas. De vez em quando tenho sonhos que costumam servir de aviso ou como algum tipo de alerta. Até que em uma noite de domingo, de domingo para segunda, eu tive um pesadelo com o meu pai. Eu sonhei que eu estava em um lugar escuro, me vendo de cima para baixo, com todos os meus dentes caindo. Lembro perfeitamente da minha expressão de dor e do desespero naquele pesadelo. Acordei e fui direto para o tio Google pesquisar o que aquilo poderia significar. Dizem que quando se sonha com dentes caindo é morte, né? E um dos significados era morte de alguém próximo. Um calafrio correu meu pescoço. Mas logo em seguida eu pensei, ah, deve ser apenas o meu subconsciente agindo. Pois sei que durante o sono, nossa mente pode facilmente misturar o que é real com o que é fantasia. Fechei o site e pelo WhatsApp fui direto contar para um amigo meu sobre o que havia acontecido. E para minha surpresa ele falou, eu tive o mesmo sonho, eu tive o mesmo sonho que você ainda ontem. E eu nem preciso falar que eu já estava todo morrendo de medo com aquela fala dele, né? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. O dia seguiu normalmente, fui para a escola à tarde e comentei sobre o ocorrido com uma amiga muito próxima a mim, a Maria. Ela olhou para mim meio sem jeito e falou, fulano, eu também tive um sonho com você. Vixe, aí eu também ia ficar com medo, gente. Aí eu não consegui conter minha expressão de surpresa e perguntei, como foi? Quando foi? Por que tu não me falou isso antes, mulher? Ela riu e me disse que eu não ia gostar do que ela havia sonhado, pois foi algo muito forte. E eu insisti. E depois de um tempo ela me explicou. Ela disse que no sonho dela, ela estava indo para um velório. E ao chegar à frente do caixão, viu o meu pai. E ao lado estava eu, abraçado com a minha mãe e chorando muito. Eu juntei as peças do quebra-cabeça e concluí o óbvio, que o fim do meu pai estava próximo. Fiquei logo preocupado, querendo saber o que eu poderia fazer. E então ela me acalmou e explicou que talvez aquilo não fosse o que parecia ser. E poderia ser só mais um aviso para que eu tentasse melhorar a minha relação com o meu pai. E que assim, no futuro, quando ele partisse, eu não ficaria com a consciência pesada, com o remorso ou algum sentimento ruim em relação a nós dois. E aquelas palavras realmente acalmaram o meu coração. Mas ainda assim, eu estava preocupado. Está tudo certo, né gente? Às vezes eu começo a gravar aqui e fico pensando, Ai meu Deus, será que... Será que está tudo certo? Bom, continuando. Eu e Maria costumávamos voltar juntos para casa depois da escola. E naquele dia conversamos bastante sobre tudo isso no caminho de volta. Nos dias que se seguiram, eu de fato tentei me reaproximar do meu pai e melhorar a nossa relação. Consegui evoluir em muitos aspectos nessas tentativas, me tornando uma pessoa mais doce, fazendo vista grossa para muitos comentários que eu escutava, não batendo de frente com ele. Mas meu objetivo mesmo não foi alcançado. Afinal de contas, uma andorinha só não faz verão, não é mesmo? Isso dificulta muito a nossa convivência até hoje. Apesar de que com o tempo ele foi sendo mais flexível também. Pelo menos hoje eu posso dizer que eu tentei. Teria sido ótimo se as coisas tivessem acabado por aí. Mas não. Nos dias que se seguiram, depois eu comecei a ter contatos frequentes com seres espirituais que não pareciam muito amigáveis. Logo no dia seguinte ao ocorrido, na terça-feira, eu comecei a ter calafrios sem motivo. Isso acontecia muito pela madrugada e até dormir era complicado. Na quarta-feira comecei a sentir presenças de pessoas quando eu estava sozinho. E em alguns momentos eu via vultos em casa. E engana-se quem pensa que eu via apenas vultos pretos. Eu enxergava vultos brancos também, coisa que até então eu nem sabia que existia. Na quinta-feira, lembro nitidamente da vez em que eu estava no computador da sala e vi uma silhueta passando pela porta do terraço de casa, atravessando como um vapor. Me parecia ser uma mulher, magra e muito calma. Ela me olhava e caminhou lentamente até se sentar no sofá do meu lado e logo em seguida desapareceu como fumaça no ar. Também me lembro de, na sexta-feira, eu estar me preparando para tomar um banho. E vale salientar que a essa altura eu já estava esperando acontecer alguma coisa e com medo lá nas alturas. Até que ao olhar para dentro do banheiro, que estava com a porta aberta, eu vi uma mão preta com unhas enormes do lado de dentro do box. Pisquei e a coisa que estava ali simplesmente sumiu. Misericórdia, gente, imagina só. Pera aí, deixa eu só voltar aqui enquanto a campainha toca. Vi uma mão preta com unhas enormes do lado de dentro do box. Misericórdia. No sábado, não observei nenhuma manifestação, ou coisa do tipo, né? Até consegui dormir bem e rápido naquele dia. Acredito que por estar com a mente já exausta, porém sentia que estava sendo observado quase que constantemente durante o dia, quando não havia ninguém próximo a mim. A última aparição dessa semana conturbada aconteceu quando eu estava sentado no computador. Mais uma vez, durante a noite, mas agora fazendo um trabalho de escola, enquanto assistia TV, enquanto via TV, é, enquanto assistia TV, que ficava logo atrás de mim. E aí, numa virada rápida, assim, para assistir a TV, eu vi um homem negro, tão alto, que eu não conseguia enxergar o seu rosto. Lembro nitidamente dele ser magro e muito forte. Estava usando uma daquelas calças brancas de quem luta capoeira. Virei-me rapidamente para o computador, até que minha ficha caiu. Tem alguém dentro de casa? Pensei, né? Voltei meus olhos para a TV com um rápido movimento na cabeça, já apavorado. E, como sempre, nada estava mais ali. Sumiu. Essa última aparição tinha sido, talvez, a mais realista. Não era um homem feio. Muito pelo contrário. Sua pele era tão marrom que brilhava um pouco. Não tinha deformidade alguma. Nem parecia ser feito de, é... E nem parecia ser feito de algo mais, digamos, etéreo. Sequer parecia ter intenções duvidosas. Era, simplesmente, um homem muito forte e exageradamente alto. Procurei Maria, novamente, para que pudéssemos ver alguma solução para o que estava acontecendo. E ela me contou que também vivia episódios como aqueles cotidianamente. E achava que, de alguma forma, sua aproximação diária comigo na escola estava me influenciando espiritualmente para que eu vivesse tudo aquilo também. Ela contou de ter tido experiências com móveis se movendo. De ter falado com entidades e até premonições de algumas coisas que aconteceram. Eu desabafei com alguns amigos próximos também e todos disseram que nunca viveram algo assim e que eu era um sortudo por viver essas situações. Tão iludidos eles, né? Parece até que é alguma coisa fácil de lidar. No final, ninguém soube me ajudar de fato. O que também não era necessário porque essas coisas pararam bruscamente de acontecer. Bom, queridos, foi basicamente assim que um ateu ferrenho que até achava que era impossível de existir vida após a morte aprendeu, vivendo na pele, que algo existe sim. Como acontece essa vida após a morte, eu não faço a mínima ideia. Mas hoje eu acho, com base nos poucos conhecimentos que tenho, que tudo que passei foi por conta da minha mediunidade estar aflorando. Sem contar da minha imaturidade espiritual na época. Afinal de contas, eu tinha passado apenas pela igreja evangélica e lá é um verdadeiro pecado essas manifestações que presenciei. Um dos muitos motivos de eu nunca mais querer voltar a fazer parte de uma. Atualmente, em 2022, sigo com mais conhecimento do mundo espiritual. Deixei de ser ateu para ser magista e candomblessista. Religião que me acolheu de braços abertos e tem me ajudado muito nessa longa caminhada espiritual. Esse caminho eu não me arrependo de ter escolhido, pois tive uma nova perspectiva sobre o mundo, sobre as pessoas e até sobre a própria espiritualidade. Muito diferente daquilo que eu havia aprendido. A única coisa que eu não sei explicar até hoje é porquê e como todas aquelas manifestações começaram e pararam bruscamente, exatamente no prazo de sete dias. Ah, e sobre eu e meu pai, hoje estamos vivendo um pouco melhor. Ainda acontecem alguns desentendimentos, mas nada muito sério, nem que seja duradouro. Infelizmente, tive que me afastar dele porque percebi que há muito orgulho e preconceito no coração dele, a ponto de não querer mudar de ideia sobre absolutamente nada, sequer respeitar aquilo que é diferente do que ele pensa. Apenas entrego tudo aos meus guias e torço para que ele mude essa forma de pensar. Segundo a própria espiritualidade, Se nós, encarnados, não aprendemos pelo amor, aprenderemos pela dor. O que importa é evoluir, independente de como seja, e não regredir no caminho da evolução. No final, cada um irá colher o que plantou. Obrigada por ler a minha história, estou amando o conteúdo de vocês. Um beijo para todos e até um próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Estamos aqui também na torcida para que o seu pai se abrande mais aí, e vocês se dêem bem. Mas você está fazendo a sua parte, é isso aí. Tentar compreender, tentar ser você o lado brando da história, isso já ajuda muito. E olha só, agora eu também não sei explicar por que o negócio começou, deu sete dias e acabou. Será que só para te mostrar aquela coisa? Só para te mostrar, as coisas existem sim, tá? Você que não acreditava em nada, existe, tem gente aqui, ali, aqui, acolá. E esses sonhos, coincidência não, né? Ele sonhar com os dentes dele caindo, o amigo dele sonhar, provavelmente pelo que eu entendi, que os dentes dele estavam caindo também, e a amiga sonhar que o pai tinha falecido. Mas eu gostei muito da interpretação dela do sonho. Não significava que o pai dela ia morrer naquele momento. Mas a relação deles, talvez, estivesse morrendo, sabe? Então, realmente, aquele negócio que ela falou, talvez seja um tipo de aviso para que você mude suas atitudes, tente mudar a situação com o seu pai, é para um dia, quando isso acontecer, você não se sentir com remorso, porque isso é horrível, né? A hora que a pessoa partir, você começar a pensar, por que eu não fiz isso? Por que eu não tratei assim? Por que, sabe? Nossa, e aí não dá para você voltar atrás. Não tem mais o que fazer. Aí acabou, já era. Isso acho que cai um peso tão grande em cima da pessoa, né? Então, pode ser realmente esse o recado. E as coisas, as manifestações, talvez, para você entender e até pegar um rumo aí, um rumo mais espiritualizado na vida. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau, tchau, tchau.